Tem a movimentação, derrubou a informação aqui o Henrique, consegue puxar, Igor, que bala, quase, quase ele acerta ainda, vai para o duelo! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje são os melhores momentos das partidas profissionais CS que vocês tanto curtem, e lembrando a BTS liberou as imagens para trazer os melhores momentos o mais rápido possível para vocês, queria agradecer a eles, e não se esquece, deixa o like e se inscreve aqui embaixo para ajudar o canal, vamos para o que interessa, são os melhores momentos, bora! E é um rushzão sapão aqui, hein? Vamos ver a entrada, Vini, vai para a segurada de do Albereta, acabou pulando, tomou um dano ali, 26 de HP, ele tomou decente, consegue fazer a primeira eliminação, GQM rapidinho fez a troca, C4 vai para o solo, Cacanito, no avanço, consegue a bala, já toma na sequência para o Jaca, situação de 3 contra 2 agora, Isso aí, o Stico vem passando pelo Cadudo, vai chegar pelas costas, fez o flanco, consegue levar o primeiro, leva também o Vini, e aí, fica Henrique contra Stico, o Henrique fez a passagem, Ele está com o kit, foi direto para fazer o defuse, mais o Stico, acelerou na hora certa, saiu de gente, olha aí, avanço do No Way, para mais uma vez, foi o Stico para a equipe da Imperial, só que olha o JKM, ficou 3B, A livre, e eles acertaram o Bomb, Eu acho que é um dos melhores cenários para tu jogar esse round, né, que nem agora o 2-1, pega o jogador da B, eles vão saber ainda mais estar livre, já spotam na água, eles devem acelerar para a B, vai ter muito segredo, sabe que é no máximo um 3x1 lá, instantaneamente, já reagindo ali, apertando o W, vamos ver, será que o Felpeira vai conseguir? Acertou o dano, conseguiu a finalização, e aí o Nauk, vem para o duelo, Stico, Felps leva a melhor, e vai derrubar os dois, ele é, Pulou, né, e pegou a informação, aí vem a abertura muito bem jogada pelo No Way, mas é difícil de perceber, velha entrada, Henrique, mais uma vez, o duelo entre o Jacaré e o JKM, e aí a vitória fica, dessa vez, com o Brasileiro, olha só o betizinho do No Way, né, tentando para o companheiro, deixa jogar, deixa confortável, e aí aparece Felps, para derrubar dois jogadores, e agora, somente o Nauk, que ainda não pegou nenhuma kill, e não será desta vez! Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né, mas chega de jogar sem skins, vem para o CSGOFest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin, entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro, além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça, e pegue sua primeira skin para o seu inventário, abraça essa oportunidade agora mesmo, e não vacila! 50 ali também, e aí beleza, o Nauk está de sacanagem também, né, é, entrando na mira no walk, para cima do Nauk, HE, vamos ver, muito dano, que beleza, Jacaré! Manda a Nauk, premiada, pega dois jogadores, e agora sobra só o estico, contra quatro, e aí o Phelps faz a abertura, garante a eliminação, e... Então comeu a duela agora, abertura, Phelps e Henrique, os dois jogadores ao mesmo tempo conseguem a eliminação, e aí em curta distância, Phelps, absurdo o que ele vai fazendo, consegue a eliminação, recua para o Parquinho, tem o Pixel de vantagem! Impressionante! O Phelpera começa a abis... No, é indecente, pô! Ih, olha só de novo o pezinho funcionando, hein, cara! Pés, né? A pior ali deve ter sido do Parquinho, né? Ele trocou um honesto ali, mas o ritmo do jogo para que o pause não seja efetivo, e não é, mais uma eliminação do Phelps, que pega pezinho na B, sobe para A, 3, 4 pontos do TR aqui, já se torna algo possível, plausível do lado do CT, né? Perfeito, perfeito! Vamos ver o descente! Ah, são 5 segundos, não vai para jogo não! Não é graça, não é graça! Eu gosto muito desse ciclo do Major, porque começa a aparecer as isquinhas, fica de olho, Vem a quebra, olha só, na movimentação o Phelps! Quase, quase consegue, e aí, será que o Cacanito vai ficar olhando? Posicionamento fantástico, hein? O No Way conseguiu aprontar aqui, vem para duelar, leva o primeiro, quase ele encontra o segundo! Foi muito rápido o Nauk para virar de AWP e fazer eliminação, mas decente, subindo a escada do banco, hein? Quem vai no banco em 2024, né? Henrique consegue mais uma killzinha na HE! E aí é 3 contra 2! O Nauk está cravado, consegue acertar o disparo, as duas primeiras eliminações dele na partida! Saindo aqui neste round, tem a movimentação! Derrubou a informação aqui o Henrique, consegue puxar, Igor! Que bala! Quase, quase ele acerta ainda! Vai para o duelo! Jacarão! O monstro! Consegue fazer o sétimo ponto da Imperial! O que é isso? Eu acho que ele está sem fone, irmão, sem mic! Onde ele está, com certeza, não sei se ele está com mic! Mano, como assim? Ó, mais uma first kill aí! Ih, olha o avanço! Pelps! Não esperava, né? O Cacanito por ali! Vem o JKM na marcação, consegue pegar o No Way! E agora o decente! Cara, por que ele está sem abafador? O que aconteceu, né, cara? Eu não estou doido, né? Não! Sem abafador ele está com certeza! Ai! Olha o timing! Ai, 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 ai! Nossa senhora! Mas aí vai ser muito doloroso! E aí o Cacanito pega o decente e consegue fazer! Mas a Imperial também ataca super bem, né? O time é extremamente crescido! Olha isso, cara! Ai, ai, ai! Quase, quase já que encaixa o disparo! Pegou no pé! Abertura, fine! Jogado por ele! Tem um posicionamento ali! O Henrique consegue levar o JKM! O Nauk foi quem sofreu o dano, né? Inicial ali, aquele disparo no pé! Então, ele mata o JKM e causa o dano para cima do Nauk! E agora vem o Stico! Que também tem uma das gloriosas miras do CS! Só que aí ele fez o decente se expor, né? O decente abriu e aí agora o Vini! Tá no posicionamento interessante! Ele tentou segurar o spray! Conseguiu a primeira eliminação, mas não derruba o Stico! E agora numa situação de dois contra dois, vem a chegada do Nauk! Só que ele não sabe se tem gente em cima, do lado, que tá sem fone! Vai colocar o C4 no chão! Ela veio! Ela veio um pouquinho tarde, mas ela veio! E agora sobra tudo nas mãos dele! Stico contra o Henrique e o Noei! O Jaca pode aparecer primeiro, né? Tá com a WP na cena, não vem a abertura! Já consegue o posicionamento! E agora Noei sai para a duela! Ele não sente nada além do peso do supinão, Jukagode! Que salvo! Muito bom! Olha aí, passou pulando! Que beleza! Vini! Olha ele aí! Pra levar dois jogadores! Às vezes ele faz o entre também! De CT, né? Não tem problema! O reverso! E consegue duas eliminações! Acho que foi... É o mais emblemático jogador da SG daquela época, né? É o cara que... Pô, vou prender o nosso peixe, tá? Mas ele... O cara que mudou o meta, né? É! Ele começou antes de ser meta, aí quando foi pro meta ele parava e usava outro... Eu lembro que ele jogava de revólver quando saiu, pô! O pessoal queria matar ele! Olha aí, sem fone! Agora tá na tela! É 2x1, tem que mostrar! Cadê o cabo do fone dele? Ele não tá com fone nem com fone... A câmera tá congelada, então ele tá... É do aquecimento! Será? É isso, né? É isso, é isso! Pô, que susto, moleque! É, porque senão ele é o norueguês mais frio da história também, né? Esse é o maluco, pô! Bom, futebol aí que eu praticaria, né? Eu jogaria essa bola! Bom boneco, ó! Toma! Cacanito! No avanço consegue a primeira eliminação! Que a gente fica marcando, hein? Esse possível avanço! Só que... Jepz acaba acertando o dano! 15 de HP pro Stiko! E agora vem o bonde! Completo! Stiko consegue a primeira! O clipe da C4! O Way tá num posicionamento aqui complicado, né? Ah, ótimo! Ele precisa da cobertura! O plan de foi efetuado! É pra brilhar, hein? É pra brilhar! E aí vem a cobertura decente! Leva um jogador no Way! Pulsou a mira! Achou o HS! O JKM acaba sendo eliminado na distância decente! Faz a troca! Consegue as 3 kills do JKM! E a equipe... Opa! Ê! Calma! Ontem no jogo da Legacy eu pensei com o coração e agora tá buscando outras formas de renda aí! Exatamente! E o avanço! Phelps, conseguindo na marcação, acaba caindo o Henrique! Com a GAZona utilizada pelo Nauk, JKM! Aqui é a Feren! Esse roundzinho, esse terceiro round quando o TR faz eco, pra quem pratica o outro FPS aí, o Valorant, que a gente pode falar que não é igual lá, né? O Tielo falou, né? Exatamente! É quase que um round bônus agora, né? Sim! Porque o time CT vem com o MP9, vem com fama e tudo, então é fantástico o Imperial ganhar isso aqui, vai fazer banco principalmente se guardar 3, 4 bonecos. E o time da PEX aí sim vai vir com uma compra de coach, talvez da WP, vamos ver o que eles vão fazer. Acho que eles vão trazer a WPC com o leite. Faz, é um roundzinho muito bom do MP9 trazer, viu, cara? Nossa senhora, JKM! Essa HE, hein? Essa HE foi muito boa! E agora é a hora do Estico brilhar, ele consegue a primeira eliminação, derruba a C4, leva também ali o descente! E aí vai sobrar no Waco, 7 de HP, o JKM com 20. Tira pra cada, hein? E na abertura, agora foi pro clique. E aí vem o JKM, na experiência. Vai pra olhada aí o JKM! Leva a melhor, garante a vitória! E a PEX respira em cima. O descente vai procurando o Pixel ali. É só sei fazer, hein? O que tava atrapalhando, agora começa a exerção, vem a Pop Flash, abertura o Cacanito, tá completamente cego. Estico leva dois jogadores, vai pro duelo e consegue levar o terceiro. Vai acabar caindo, troca realizada pelo No Way. Chega a sua décima terceira eliminação, o No Wayzão. Cara, como que o Stiko matou três bonecos, velho? Não sei. Aberto no sapão, o que é isso, mano? O Flash com tudo, né? Doideira. E agora vem, então, o Plant na C4, ó. Vai ficar paradinho no bombe ali o descente, enquanto o No Wayzão na região da água. E deu a abertura, aí deu a chance, né? E facilitou o trabalho do AWP. Ele passa já a informação. O No Wayzão esperando, agora revelou seu posicionamento, se movimenta, puxou a pistol ali, o Nauke. E aí o JKM vem pra realizar a troca, jogando bem no 2x1, da maneira que tem que ser. Mas o pixel do JKM, vamos ver se o No Way pula. Vamos ver se o Pelks pega a informação. Vem a flashbang, abertura! No Way vence o duelo. O Sensei conseguiu rapidinho fazer a troca, mas o Vini tava ligado. Mas a troca também. Vem a flashbang, Henrique. Ó, flash, hein? São 10 segundos, Ju. Tem que entrar a Imperial. Tem que colocar a C4 no chão. Se o Nauke impedir o plant, conseguiria acabar com o round, mas o Vini consegue levar os dois jogadores. E a Imperial coloca essa C4 no chão e o ponto que... A Falcon tá sendo injusto com a Col. Mas eu acho que é só a Col que não tá no top 8. Doido, hein? Vai ser doido, hein? Esse Legend vai ser... É, a Falcon tá no top 8, é qual o 13º. Mas é quase que os 8 que estão no Legend são os 8 melhores times do mundo. Olha só o tanto de granada ali pra cima do Sensei. E aí ele acaba sendo eliminado. Mas de novo o estico. E ele cai, mas cai atirando, ó. Só que vai queimar. O sapato foi queimado pelo No Way. Cacanito numa situação delicada. Que beleza. Phelps faz eliminação. Erra, Nauke. Vai errando, Nauke. E a equipe da Imperial chega ao 12º ponto, Ju Pagode. Fogobeirando o time da Imperial, hein, cara? 12x7. Vai se movimentando. Bom contato. Eu gosto desse contato aí. Chegando pelo fundo aqui a equipe da Imperial. A via Barrizona vai. Ó a Ezequiel. O jogador da Imperial tá na boca, Ninho. Já tá... É. Já tão ali. E aí ficou complicada a situação. Tem a quebra da Smoke na tentativa. Os disparos. O Henrique. Queima o Sensei. Cai o JKM. Eliminado também o Cacanito. Situação agora. 4 contra 2. 25 segundos finais. A Imperial pode carimbar. E vai descer. Vai descer. Vai descer, hein. Só que daí o Nauke... Ele não pegou a C4, né? Que era o mais importante. Ele não derrubou a C4. Tem a passagem. Vai acabar caindo no way. Em tempo, a C4 vai pro solo. E aí, a situação complicada. O Nauke, que não é de fazer eliminações. Vem pro duelo. 1x2. A abertura do Vini. Pra finalizar o round. E carimbar a vitória no mapa. Para a equipe da Imperial. Vitória importantíssima, Jupagode. Gigante. Porque tu sabe que tem pelo menos duas chances de passar... Pelo menos não, né? Tem duas chances de passar pra próxima fase, né? Tu pode perder o próximo, porque você ainda não está eliminado. Então, jogar no 2x1 é absurdamente mais confortável do que no 1x2, né? E aí, curtiu o vídeo? Espero que você realmente tenha gostado do vídeo. Não se esqueça, se inscreve. Deixa o like pra trazer mais conteúdos como esse. As estatísticas do jogo, vou deixar aqui em cima. Caso você queira, pause e analisa. Fechou? Te espero no próximo vídeo. Valeu, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho